E já estão abertas as matrículas para o ano letivo na rede municipal de ensino aqui em Santo Inês. Quem vai dar maiores detalhes é o Fagner Nascimento, secretário de educação do município de Santo Inês. Fagner, abertas já as matrículas a partir dessa semana, né? Isso, essa semana nós iniciamos e vamos até o final do mês de janeiro. No mês de dezembro a gente fez as rematrículas com a entrega do resultado final e agora a gente já inicia o ano com essas matrículas e rematrículas. Então comunidade, pais responsáveis, pessoas que estão vindo de outra cidade, morar na nossa cidade, matricule e não deixe seu filho fora da sala de aula. Matrículas podem ser feitas nas escolas mais próximas da residência, é isso? Então procure a escola mais próxima. A gente inicia com as creches, com aluno de um ano e seis meses. Então todos os pais que têm filhos de um ano e seis meses já podem matricular, já podem inserir esse aluno na nossa rede de ensino e vai até o nono ano. Então procure a escola mais próxima e faça sua matrícula. A questão das aulas, quando está previsto e todas as escolas devem voltar a funcionar já a partir desse ano? A gente já fez um cronograma de alguns reparos, questão estrutural e a gente já deixa claro. Vamos respeitar o protocolo que foi de 2021 e a gente continua 2022, uso de máscara, distanciamento, higienização, para que aqui a gente possa começar 2022 100% presencial. Diferentemente de 2021, 2022 será 100% presencial em todas as escolas. A gente pede para que todo mundo faça sua matrícula e não fique de fora. Você falou em cronograma, agora voltado para os professores. Nós sabemos que nos últimos dois anos o prejuízo foi muito grande, tanto para alunos quanto para professores na questão psicológica. Existe já um planejamento para esses professores voltarem à sala de aula, também os alunos voltarem à sala de aula, um tipo de assistência para quem tenha sentido perdido o ente querido. São vários os problemas, as problemáticas nesses dois anos aí sem aula. E a Secretaria de Saúde está pensando o que em relação a essa situação? Ano passado a gente já ficou preocupado quanto a isso. A gente tem uma equipe multi que vai desde o assistente social ao fono, ao psicólogo, que está fazendo atendimento tanto para os profissionais de educação quanto para os alunos e a família. Então a gente já vem se preocupando desde o ano passado para que também esse ano a gente continue com esse trabalho. Então todos os pais, toda a família, todos os professores e profissionais de educação que necessitam de um auxílio psicológico, um auxílio de saúde, a gente vai disponibilizar, já disponibiliza desde o ano passado e a gente vai continuar com esse trabalho para que todo mundo volte de uma forma segura, tranquila para o seu trabalho. Lembrando que a gente não pode deixar de usar máscara, deixar de fazer todos os protocolos para que a gente possa fazer um ano bem mais tranquilo do que foi o ano de 2021. Obrigado. Obrigado.